Olá, pessoal, uma boa noite. Estamos aqui em mais uma das nossas aulas online, a disciplina Filosofia Política, para os alunos da graduação da Universidade Federal de Alagoas, curso de Filosofia, hoje, dia 33 de 2021. Nós estamos tratando, trabalhando o texto do Axel Honneth, Patologias da... o Sofrimento de Indeterminação, que está traduzido em espanhol, Patologias de la Libertad, e, em inglês, também, o texto também está como Patologias da Liberdade Individual. Se trata do mesmo conteúdo aí do texto que enviei para vocês, tá? O livro Sofrimento de Indeterminação. Eu vou fazer uma fala e aí a gente, depois, vocês fiquem à vontade para fazer questionamento e, na próxima aula, a gente ainda vai continuar com esse texto, né? Posteriormente, a gente vai trabalhar a obra O Direito da Liberdade, ok? E, por último, ainda com o Axel Honneth, a gente vai trabalhar um texto que agora eu consegui em espanhol, estava com ele saindo em inglês, é mais fácil a leitura, que é a Crítica do Poder, né? Porque vai servir como introdução depois para o estudo da gente sobre Habermas, e depois Foucault, onde o Axel Honneth faz ali uma crítica a esses dois autores, né? Também à Escola de Frankfurt, e aí vai servir como um ponto de mediação, tá certo? Então, quem quer conhecer a filosofia e sociologia desenvolvida pela Escola de Frankfurt, que tem vários autores aqui que a gente vai ainda apontar, né? No caso, o mais proeminente entre eles, os dois mais, né? Já de uma terceira, segunda e terceira geração, né? Que seria o Habermas e o Axel Honneth, né? Mas também os autores primeiros da teoria crítica, né? Da Escola de Frankfurt, seria o Rockheim e Adorno, a gente vai ainda chegar a trabalhá-los, como eu disse, a partir da leitura do Axel Honneth, na obra Crítica do Poder. E todos esses autores, eles fazem uma referência, de alguma forma, a Hegel, né? Que é o autor que a gente tá discutindo aqui, nessa obra, no dia de hoje, né? A partir da leitura do Axel Honneth, né? Todos eles foram leitores de Hegel, né? E, de alguma forma, trataram, seja de uma forma crítica, né? Ou comentando, fazendo alguma alusão ao Hegel. O Axel Honneth, ele faz isso também, né? Desde 2007, ele foi nomeado presidente da Associação Internacional Hegel, e em luta por reconhecimento, que é publicada em 1992, ele vai apresentar uma teoria do reconhecimento, né? Que ainda não está acabada, né? Assim, tem uma, ou melhor, tem uma modificação nessa teoria, né? A partir dessa obra que a gente está estudando aqui, porque ele passa a se dedicar, né? Com os escritos do Hegel Maduro, né? Os princípios da filosofia do direito, e em teoria do reconhecimento, ele, né? Está lendo ainda o Hegel, né? O jovem Hegel, né? Dos escritos de Hiena, né? Então, de 92 até 2011, né? Você vai ver ele aí publicando, né? Em 2011, o Direito da Liberdade, e ele vai justamente trabalhar agora com o Hegel Maduro, né? Com a sua filosofia do direito, os princípios da filosofia do direito. E essa obra que a gente está trabalhando aqui hoje, o Sofrimento e Determinação, é justamente uma obra de transição entre a teoria dele do reconhecimento, né? E a sua obra, o Direito da Liberdade, né? Que vai enfocar a questão da liberdade. Então, sem a recuperação de Hegel, pelos jovens hegelianos, né? Não ocorreria o surgimento da teoria crítica. Verstina, Brumbauer, Feuerbach, Strauss, Marx, todos eles procuraram superar a Hegel, né? Se utilizando do próprio Hegel. A fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, tiveram bastante importância, né? Para os hegelianos, tanto de esquerda, né? Como para os hegelianos de direito, né? E uma importância também para o pensamento do Marx, né? E a gente chegou a trabalhar aqui algumas questões da fenomenologia do espírito, né? Onde Hegel foca a questão do trabalho, a dialética do senhor e do escravo. E esse texto tem um valor fundamental para ele, né? Porque vai ver a história humana, né? Ou, no caso, o Marx, como a história da luta de classes, né? Então, quando as correntes conservadoras, né? Que após o congresso de Viena queriam enterrar as esperanças revolucionárias da burguesia, eles também utilizaram os escritos de Hegel, né? Sobre a religião, a história da filosofia, a filosofia do direito, de uma forma muito tendenciosa, né? E a esquerda também vai se utilizar dos textos de Hegel, né? Especialmente a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica, né? Como instrumento da dialética para criticá-los, né? As disputas em torno do legado hegeliano, elas foram bastante acentuadas naquela época, né? Dividindo-se em herdeiros de direita, de esquerda, de centro, né? Marx também vai fazer isso, né? Ele se utiliza de Hegel, né? Contra Hegel, né? Basta ver a influência especialmente da fenomenologia do espírito sobre o seu pensamento, né? Muito embora a sua crítica à filosofia do direito não o veja como apologeta do Estado prussiano, né? Como fizeram alguns leitores com leituras bastante tendenciosas e bitoladas, né? De uma obra que pretende expressar o que foi o conceito de Estado moderno no interior do mundo germânico, né? Marx critica Hegel não como conservador, mas como representante, né? Do pensamento burguês e liberal que está surgindo. Nós chegamos aqui, inclusive, a comentar com vocês, né? Que o texto do Hegel, né? Ele é justamente uma tentativa de conceber, né? E interpretar o Estado de um ponto de vista moderno, porque leva em conta justamente a questão da vontade da vontade como fundamento desse Estado. Lá na introdução, nós temos essa forma conceitual como Hegel fundamenta, né? Que é a questão, ele coloca a questão da vontade como fundamento desse Estado, discutindo com vários autores, né? O conceito de vontade livre, né? E o conceito de vontade, ele é posto por Rousseau, né? Como nós sabemos, né? Como fundamento desse Estado, só que Hegel vai criticar, né? O fato de Rousseau colocar a vontade meramente individual como fundamento, né? E nós, como vimos, né? Percebemos que Hegel se utiliza desse conceito de uma forma dialética, tentando justamente articular vontade subjetiva e vontade objetiva, né? Nesse conceito, né? Que fundamenta o Estado, né? A vontade livre, né? Enquanto a articulação de interesses individuais e interesses universais e objetivos do Estado. Então, Marx, ele buscou aplicar dialética às representações imperantes da sociedade, sua crítica da ideologia, ela não se restringiu à análise de conceitos e sistemas filosóficos, né? Essa será uma tarefa que a primeira geração da escola de Frankfurt vai também se ocupar, né? A escola de Frankfurt também se concebe como crítica, né? E vê na ciência social uma fonte de emancipação também, né? Sua crítica imanente pretende encontrar, através da análise da realidade social existente, critérios normativos para superar os déficits, né? Déficits que encontramos nessa realidade. A imanência, né? Segundo eles, aponta, né? Para a transcendência. Na própria imanência já estão os germes da própria emancipação humana. Para a escola de Frankfurt é impossível, né? Fazer filosofia sem sociologia, ou seja, sem uma análise da realidade social que não apenas descreve seu objeto, mas que aponte para a emancipação da sociedade. Com o marxismo, a dialética hegeliana passa a incluir a realidade social e material em suas análises. Mas, com a escola de Frankfurt, a própria dialética também passa a ser criticada em nome da realidade existente. Honneth irá, como veremos, criticar o déficit sociológico resultante dessa empreitada da primeira geração da escola de Frankfurt. Nós vamos discutir essas questões agora, mas especialmente, posteriormente, na obra Crítica do Poder, quando formos discutir a partir da análise que o Axel Honneth faz, especialmente dos primeiros filósofos, os primeiros teóricos da teoria crítica da escola de Frankfurt, o Rockheim e Adorno, os primeiros capítulos daquele texto. E, em sua tese de doutorado, o Honneth vai fazer uma crítica, o déficit sociológico, tanto da teoria crítica como da obra de Foucault. Para ele, ambas eram incapazes de lidar com as ameaças sistêmicas de um mundo totalmente administrado. Habermans também vai ser criticado por desatender aos finos mecanismos de poder em que se encontram os participantes antes de entrar na ação comunicativa. Mesmo tendo apontado críticas, a teoria crítica e também a Foucault, Honneth só com a formulação de sua teoria do reconhecimento, em luta por reconhecimento, só a partir dali ele vai pretender superá-las. Os escritos do jovem Hegel, do período de Iena, são de grande valia, nesse momento, como eu falei para vocês, os conflitos sociais, tanto em Hegel como para Honneth, são entendidos como motores de desenvolvimento e mudança. As lutas por reconhecimento, diferentemente de uma abordagem maquiavélica ou roubesiana, elas estão perpassadas, de acordo com Honneth, baseada em Hegel, de normatividades. Ocorre no interior de uma vida ética e social, socialmente institucionalizada. Elas ocorrem em diferentes etapas que levam a um processo de aprendizagem ética, passando por formas mais simples até chegar às formas mais complexas de relacionamento social e reconhecimento recíproco. Vocês vão perceber essa crítica do Honneth, tanto a Maquiavel como Hobbes, mas também de uma forma parcial na escola de Frankfurt, no próprio Foucault, um tipo de teoria, digamos assim, de caráter instrumental, que não, diramos, desconhece, mas que não dá relevância adequada à questão da normatividade, da ética, e também o fato de que o Hegel, ele é recuperado por Honneth como um filósofo importante nesse sentido, porque as lutas sociais, a questão do poder, a partir de crítica do poder nessa obra de Axel Honneth, elas são vistas no interior de um contexto ético, e não como uma luta de todos contra todos num estado de natureza antecedente, digamos assim, uma forma de vida ética ou social, como colocam alguns filósofos modernos. Então, tais lutas para Honneth não se tratam de simples conflito de interesse, mas de uma luta que aponta para a criação de uma personalidade autônoma. O ser humano precisa se sentir reconhecido em diferentes esferas da sociedade para seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, uma citação aí de Honneth, de luta por reconhecimento, ele coloca o seguinte, nas relações afetivas, de reconhecimento da família, o indivíduo humano é reconhecido como um ente concreto de necessidades, nas de reconhecimento formal cognitivo do direito e o é como pessoa abstrata. E nas relações emocionalmente ilustradas do Estado, é reconhecido exclusivamente como um geral concreto, como um sujeito socializado em sua unicidade. Então, cada uma dessas três esferas garante um aspecto da personalidade do indivíduo. O amor proporciona autoconfiança, os direitos autorrespeito e a valorização social autoestima. para superar o déficit sociológico, como coloca Honneth, entre aspas, déficit sociológico, Honneth acrescenta a cada uma dessas esferas suas respectivas formas de desprezo. Não saber se reconhecido em uma dessas dimensões criaria uma espécie de oco psicológico, que apontaria para uma luta por reconhecimento. Seria mistério, então, analisar agora sociologicamente essas lutas, muitas vezes silenciosas e silenciadas. Então, vocês vejam que na obra Luta por Reconhecimento, de Axel Honneth, do início da década de 90, ele está sobre a influência do Hegel, dos escritos de Ena, e ele está tratando já desses momentos como momentos importantes para o desenvolvimento pessoal do indivíduo e a autorealização do sujeito e que qualquer um dessas figuras ou desses conceitos, quando, ou dessas etapas, dessas esferas que garantem o desenvolvimento e a autorealização do indivíduo, quando elas são desrespeitadas ou comprometidas, vai causar determinado tipo de patologia no indivíduo. Então, se o indivíduo não é amado do ponto de vista desde criança, digamos, pela família, é o indivíduo que passa por todo tipo de humilhação, de desrespeito, ele vai se desenvolver como uma figura que não se realiza como sujeito e vai desenvolver patologias. Da mesma forma, a questão dos direitos, quando o indivíduo é desrespeitado socialmente, seja pela sua cor, religião, sexualidade, ou não é valorizado e estimado socialmente no mundo do trabalho, o Honneth coloca que patologias serão desenvolvidas. Mas vocês vejam que essa obra tem algumas limitações, a luta por reconhecimento. O Axel Honneth depois vai se valer dos princípios da filosofia do direito de Hegel, do Hegel mais maduro, porque justamente naquela obra Hegel vai analisar essa questão do reconhecimento e da própria realização do indivíduo num contexto que é um contexto ético e institucional onde o indivíduo vive socialmente. Aquilo que a gente chamou aqui anteriormente de espírito objetivo, ou de Zittlerkeit, que seria o mundo propriamente ético, como Hegel conceitua, onde ele coloca a família, a sociedade civil e o Estado com momentos dessa eticidade, desse mundo ético. Então, após a publicação de luta por reconhecimento, quando ele foi nomeado, o Axel Honneth foi nomeado catedrático em Frankfurt, diretor do Instituto de Pesquisa Social, ele expôs sua obra a todo tipo de crítica. Então, você tem Nancy Fraser, vários filósofos e comentadores fazendo várias críticas durante esse período posterior à publicação da obra Luta por Reconhecimento e durante vários anos ele tem tentado responder a essas críticas com diferentes reformulações de sua teoria. As reformulações ou as respostas mais recentes têm levado em conta, como eu disse, um retorno especialmente ao pensamento do Hegel mais maduro da obra de 1820, que seria 1821, que seria Os Princípios da Filosofia do Direito, quando ele retoma a questão da eticidade, como eu disse para vocês, a tríplice momento, como o Hegel coloca de forma dialética, a família, a sociedade civil e o Estado de uma maneira bastante sistemática ele trabalha e o Honneth vai justamente levar em conta essa obra nesse texto que a gente está trabalhando aqui e analisá-la. E, posteriormente, a influência permanece na sua no seu o direito da liberdade, que é um pensamento mais propriamente honetiano, digamos, seria a sua filosofia do direito, a sua filosofia política propriamente madura. Então, o Axel Honneth faz isso buscando dar um tom mais sociológico, a sua teoria, que foi acusada de psicologismo lá em luta por reconhecimento, especialmente por Nancy Fraser, porque ele coloca lá justamente que o indivíduo ele é vítima de desprezo, ele é desrespeitado socialmente, ele é, ele passa por um sofrimento psíquico e é esse sofrimento que leva esse indivíduo a se rebelar, a se revoltar, e a buscar um reconhecimento social, e justamente se articulando a movimentos sociais, nesse sentido. Essa obra, a luta por reconhecimento, ela vai ser, então, criticada de psicologismo e é justamente por isso que ele vai se ater a um texto que procura analisar, não o indivíduo mais, assim, digamos, de uma forma isolada, os seus aspectos meramente subjetivos, mas levar em conta todo esse fator das instituições sociais, dos costumes, do direito, da moralidade, como o Hegel faz na obra Os Princípios da Filosofia do Direito. Na sua leitura da Filosofia do Direito de Hegel, nós vamos destacar aqui três pontos, os momentos que são tratados por ele, que é a sua teoria do reconhecimento, a reconstrução normativa, que ele chama de reconstrução normativa, e a questão da análise das patologias sociais, que é um outro fator que Ronetti destaca, e a partir dessa obra Sofrimento de Indeterminação, o Ronetti já procura fazer isso, levando em conta a crítica que o Hegel faz ao direito abstrato e à moralidade. Ele vai falar de patologias da liberdade do indivíduo, de patologias no sentido de um distanciamento, de uma apatia desse indivíduo em relação ao contexto ético, aquilo que Hegel chama de Hitlerkeit, e se atendo, seja ao direito para resolver todas as suas questões, se afastando desse contexto ético e comunicativo, seja se atendo a um tipo de visão moralizante do mundo. Então, em relação ao primeiro ponto, nós vamos procurar dizer que o Honneth vai justamente ler a filosofia do direito de Hegel a partir de uma perspectiva de sua teoria do reconhecimento. Nós vemos dessa forma. Nos primeiros capítulos de sofrimento de indeterminação, por exemplo, ele vai, ele descreve a dependência da autonomia de condições intersubjetivas, ou seja, do reconhecimento por parte dos outros. E, a partir daí, ele reconstrói criticamente as esferas de reconhecimento de Hegel. Afirma, por exemplo, que Hegel não inclui as relações da amizade na esfera do amor e da dedicação emocional, porque está demasiadamente centrado em um contexto bastante institucionalizado, por exemplo, como é o caso da família burguesa. A gente vai ver, por exemplo, a crítica que ele faz nesse texto ao fato de Hegel institucionalizar, fazer uma superinstitucionalização daquele contexto normativo, ético, e aí ele coloca a família, a sociedade civil e o próprio Estado como momentos importantes, do ponto de vista institucional de realização, de autorealização do indivíduo, e também fatores importantes para o seu reconhecimento e formação enquanto sujeito. No que concerne a questão, o segundo ponto que eu toquei a esse respeito, da reconstrução normativa, fundamental para a compreensão da sua crítica imanente, o Honneth, assim como o Hegel, ele interpreta as instituições sociais como ordens normativas e procura reconstruir o conteúdo normativo das instituições sociais, como a família, a própria sociedade civil, a economia capitalista, moderno, o Estado, e citando aqui um autor de um texto que é um comentário justamente a essa obra que o Hernandes resolve lá na obra Patologias de la Libertad, ele diz o seguinte, Honneth empreende este caminho convencido de que a compreensão deste conteúdo normativo pode proporcionar a chave para uma maior autonomia, por um lado, como mostra o exemplo da inclusão da amizade na esfera do reconhecimento do amor, há todavia um potencial de desenvolvimento em cada uma dessas esferas, mais adiante, Honneth chama este potencial o superávit normativo dos princípios normativos, e por outro lado, o conhecimento dos fundamentos normativos permite uma relação consciente com estes fundamentos base da liberdade ou da autonomia, só ao entender as instituições sociais como algo que nos pertence, como elemento para a criação da própria personalidade autônoma, o indivíduo pode ser livre, só deste modo o sujeito pode entrar no reino da liberdade realizada, fecha aspas, é um comentário a forma como Honneth se apropria de Hegel e como ele compreende esse conceito, que é o conceito de reconstrução normativa. O terceiro ponto que eu citei para vocês, que se trata da questão das patologias sociais, que é desenvolvido por Honneth, ele acredita que é justamente através do desconhecimento dos fundamentos normativos das instituições sociais, ou seja, da engrenagem necessária das diferentes esferas de reconhecimento, que pode levar a uma absolutização de uma dessas esferas, e com isso a distorções patológicas da realidade social. Ou seja, uma percepção errônea da sociedade, segundo Honneth, pode resultar em um sofrimento de indeterminação, ou em uma patologia da liberdade. O indivíduo, por exemplo, que se utiliza da esfera dos direitos para articular todas as suas necessidades e propósitos, sendo incapaz de participar da vida social, ele sofre de tal sofrimento, que seria o que ele chama de sofrimento de indeterminação, aquilo que a gente falou. Então, esse é um terceiro tópico que o Honneth trata como conceito principal, comentando a obra dele, que seria a questão das patologias sociais, que a gente vai tratar a partir dessa obra, o direito de indeterminação, ou o sofrimento de indeterminação, e, posteriormente, ainda tem uma influência, justamente, do ponto de vista conceitual, no direito da liberdade. Nessa obra, o direito da liberdade, que é uma grande obra da maturidade do pensamento de Honneth, ele segue com a mesma intenção de Hegel, que é de mostrar as razões fundamentais das instituições sociais. Para Honneth, se estas razões básicas não forem implantadas em nossas sociedades, corre-se o risco da produção de patologias que podem minar o desenvolvimento pessoal e social, ameaçando, inclusive, as sociedades globais. O conceito hegeliano aqui de Zitlerkeit, de eticidade, vai ser bastante útil a esse respeito. A eticidade é vista como um âmbito ou a esfera das práticas sociais institucionalizadas de reconhecimento mútuo. Então, você tem aqui uma diferença em relação à obra dele lá, a luta por reconhecimento que vai tratar e vai ser criticada justamente de psicologismo. E aqui o Honneth procura justamente analisar essa questão do reconhecimento e de autorrealização do indivíduo e a formação no sentido da Bildung hegeliana como fatores importantes, mas levando em conta esse aspecto institucional. Então, para Honneth, o potencial normativo dessas esferas, da família, da amizade, o capitalismo, o mercado e o Estado, a democracia, e as promessas de reconhecimento incluídas nelas são importantes para a fundamentação e a efetivação da sua teoria. Através delas é possível analisar tanto as patologias sociais, como ele vai tentar fazer, como demonstrar a integração ou a autorrealização dos sujeitos nesse contexto ético e social. Honneth faz um esforço de desidealizar Hegel, como foi tentado tanto pelos jovens hegelianos como por Marx. A filosofia hegeliana do direito é lida por ele a partir do âmbito de uma sociologia com o intuito de articular uma teoria social crítica. Isso inclui tanto uma fundamentação normativa da crítica como também uma relação dessa com a análise social. Citando novamente o Hernandes e Herzog no texto Patologias de la Libertad, ele diz o seguinte, Honneth oferece aqui com Hegel critérios normativos que permitem diagnosticar cientificamente situações de sofrimento social derivadas de patologias sociais ou mais concretamente de patologia da liberdade. Encontra esses critérios na existência das instituições sociais. Se trata de normas críticas na medida em que Honneth é capaz de mostrar o potencial de desenvolvimento das instituições para satisfazer as exigências de reconhecimento que não se cumprimam. Nesse sentido, Honneth entende a filosofia do direito de Hegel como a teoria das condições sociais de possibilidade de realização da liberdade, seja entendida em termos hegelianos como vontade livre ou em termos honnethianos como autonomia. Tem que se analisar as bases normativas de nossas instituições e seu potencial de desenvolvimento. Alguém poderia pensar que se trata de um abandono do programa de a luta por reconhecimento em que Honneth apontava a seguir as feridas silenciadas de desprezo que não chegam a se expressar no âmbito público hegemônico. Mas há que entender a relação que existe entre esses dois momentos de análise. A normatividade nas instituições se não se desdobra ou se absolutiza sem visão de conjunto produz patologias sociais. E estas patologias não são modelos abstratos mas tem seu efeito concreto sobre as pessoas quer dizer produzem sofrimento nos indivíduos sofrimento de indeterminação. A sociologia crítica portanto não é uma paixão da cabeça mas a cabeça da compaixão por todos aqueles que sofrem nessa sociedade. Honneth nos mostra como com Hegel podemos entender este sofrimento empírico no marco de uma grande teoria social. Fecha aspas. Então é isso pessoal assim a gente vai começar a trabalhar essa obra né que é a filosofia do direito de Hegel aqui me desculpe a leitura da filosofia do direito de Hegel a partir do olhar crítico do crivo digamos assim analítico da leitura ou da análise conceitual e crítica feita por Axel Honneth com o intuito de utilizando-se dessa teoria justamente se apropriar de conceitos que são importantes do ponto de vista da sua teoria crítica né para livrar-se justamente da acusação de um psicologismo em relação a a sua obra anterior né luta por reconhecimento e daqui em diante ele vai desenvolver um tipo de análise né conceitual que leva em conta os contextos éticos ou normativos ou sociais ou institucionais né tal como Hegel né faz na sua obra de maturidade os princípios da filosofia do direito né nós vamos começar né hoje a leitura dessa obra desse texto né e na próxima aula nós vamos dar continuidade em relação a essa obra né que é justamente uma análise passo por passo né dos princípios da filosofia do direito de Hegel né o o Honneth ele parte justamente desde a introdução né nesse texto né compreendendo e analisando o que Hegel entende por vontade livre né ele é claro né que o tanto o Honneth né que está analisando agora como o Honneth do direito da liberdade vai enfatizar digamos assim um aspecto mais subjetivo né ou dar uma ênfase maior a questão do sujeito da vontade subjetiva né da realização autorealização pessoal desse indivíduo desse indivíduo que é reconhecido socialmente né que se forma né e que se autorealiza socialmente né e mas ele faz a partir da análise da da obra os princípios da filosofia do direito de Hegel lembrando pra vocês que em Hegel né o análise que Hegel faz né desde a introdução da sua obra né da vontade livre essa vontade que é livre né essa consciência que se determina no mundo enquanto vontade né ela se integra ou se articula com a vontade objetiva então em Hegel não não há uma ênfase muito forte por exemplo como o Honneth dá em relação a questão da liberdade individual né ele procura articular esses dois momentos de uma forma dialética né como a gente viu em aulas anteriores quando nós analisamos da forma como Hegel compreende a vontade livre né a vontade enquanto vontade indeterminada né depois a vontade que se determina né e depois a vontade concreta né que é uma articulação desses dois momentos anteriores de uma forma dialética né que é a vontade né que é livre a partir do momento que produz um espírito né ou é se estrusa como usando um conceito em português uma tradução de Entoicero do meu velho mestre Paulo Menezes né que foi grande estudioso de Hegel e se transforma em espírito objetivo né ou as produções objetivas do espírito né que tal como a consciência de si vai se compreender lá no percurso que ela faz na fenomenologia do espírito ao se compreender já lá como espírito né então essa consciência que é espírito ela se autodetermina enquanto vontade no mundo como vontade que é livre criando o mundo que é a expressão da sua própria liberdade e isso só pode se dar em Hegel em um contexto ético até o contexto da Zittler-Kaith né da eticidade né de uma forma mais imediata no âmbito da família depois no âmbito da sociedade civil né e posteriormente no âmbito do Estado né então eu concluo a minha fala por hoje eu vou falar um pouquinho hoje é só dar essa introdução a esse texto que a gente está trabalhando e aí a gente vai eu abro discussão eu abro espaço aqui para perguntas em relação a vocês né e questionamentos ou colocações e lembrando que na próxima aula a gente ainda continua digamos assim a analisar esse texto né aqui seria mais uma introdução à obra né para discussão já que nos momentos anteriores a gente trabalhou com os princípios da filosofia do direito né e aqui também se coloca de uma forma bem patente né a influência hegeliana dessa obra no pensamento do Axel Honnett e aí vocês fiquem livres para fazer questões né tanto da obra de Hegel como dessa obra de Honnett que nós passamos a analisar a partir desse momento ok a próxima você vai ler só esse capítulo primeiro ou vamos seguir lendo não nós vamos ler todo o texto né todo o texto Carlos nós nós começamos hoje com essa análise né mas nas próximas aulas nós vamos partir né a partir daí a gente vai fazer uma leitura mais detalhada a partir do próprio da própria análise que o Axel Honnett faz né do do texto tá certo certo professor agora repare assim como assim como como a gente tava discutindo anteriormente é para Hegel vamos te falar agora no capítulo um então liberdade objetiva vontade livre vontade objetiva então o sujeito é livre ele tá livre ele tem a sua vontade livre dentro dos parâmetros dados pela legislação estabelecida não é ele agir no seu livre arbítrio né isso mesmo isso mesmo ele é completamente livre para agir dentro dos parâmetros legais dados legais não só legais assim costumeiros também digamos assim porque o o contexto do espírito objetivo ou melhor da 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 cidade ela leva em conta não só a questão da lei né o direito em Hegel é o direito dessa vontade livre né enquanto ela se realiza ou se auto realiza né em instituições né no âmbito da própria família né de instituições sociais no âmbito da própria família no âmbito do mercado né capitalista né na sociedade civil no âmbito do trabalho e no âmbito também do Estado né enquanto o indivíduo né que é reconhecido né socialmente né diante das leis e costumes estabelecidos viu Carlos aí no caso por exemplo em Hegel é claro que a a normatividade ela tem a raciência que é seria o momento de uma racionalidade positivada ela tem um uma importância muito grande né mas é todo o âmbito digamos assim da do que ele chama desiclerkeit da eticidade né desde a família a instituição familiar né que já é um não é para Hegel apenas um contrato digamos assim ou um mero amor romântico né subjetivo que pode se desfazer a hora que quiser para Hegel o casamento é uma instituição ética é uma instituição muito importante você veja que o Hegel é um autor que se coloca dentro daquele âmbito de análise de compreensão da família burguesa né como a gente falava na aula passada né Hegel viveu num momento assim de uma Alemanha ainda bastante atrasada mas ele via a burguesia como uma classe que estava surgindo né e que tinha uma importância fundamental né e a própria família na forma como ele analisa né a relação pai mãe filho é o tipo de família é burguesa né concebido pela burguesia que por exemplo hoje nós teríamos outras formas né de se conceber a família né a mãe a frente né da família famílias homoafetivas né assim então nós temos todo um contexto diferenciado hoje mas a análise que Hegel faz do ponto de vista institucional e normativo é a do momento em que ele está vivendo e tentando conceptualizar e entender o mundo naquela época inclusive do ponto de vista principalmente do ponto de vista político né nas relações políticas né no estado pós-revolucionário né então você tem toda a razão quando você afirma que a liberdade em Hegel não é a liberdade enquanto arbítrio né porque para Hegel né como a gente como dissemos em aulas anteriores né e pudemos aqui discutir né o arbítrio seria só um tipo de de liberdade eh superficial digamos assim ou seria só meio meia liberdade né no sentido de que ela é importante né enquanto subjetividade esse tipo de liberdade mas ela precisa no sentido regano do verbo que ele aplica Alphreben né ela precisa ser elevada a um tipo de liberdade substancial que é a liberdade né das leis das instituições o indivíduo ele só pode se perceber livre realmente livre na concepção hegeliana quando ele respeita os costumes e as leis existentes se ele for contra os costumes e as leis existentes ele com certeza ele não está agindo de uma forma livre pelo contrário né ele vai se prejudicar socialmente né do ponto de vista pode é é sem inclusive ocorrer até intervenção interdição né por parte da da própria sociedade civil que enrega a administração da justiça já estabelecida na própria sociedade civil né e também por parte do Estado né então você tem toda razão em compreender dessa forma né alguma questão de mais algum colega a gente professor tá me ouvindo pois não o o o o o o ele coloca assim duas questões né sobre a questão da da leitura né da filosofia do direito do Hegel sobre duas perspectivas vamos dizer assim em que bom uns compreendem como crítica a outra como uma leitura equivocada né da questão da de uma posição antidemocrática dele né de Hegel né de Hegel em que submete toda a vontade subjetiva né a vontade individual ao Estado né ao Estado ético e isso também da dificuldade em se objetar os argumentos do do Hegel na estrutura dele a estrutura textual né mesmo por ele usar uma lógica própria né veja essa você você concluiu essa o que eu abstraio um pouco assim do primeiro quesito em relação a a a postura antidemocrática do Hegel sentido em alguns momentos do texto sim sim essa é uma crítica de Honneth a obra do Hegel na época dele né alguns países do mundo a escravidão ainda era um pilar do capitalismo né ou seja construções de Estados modernos né como a própria Inglaterra mesmo dependia exclusivamente do mercado de escravos né então assim eu fico pensando que o que como como seria a questão da das oposições as 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 leis do Estado em que vamos dizer assim legalizam algo que a priori é antiético né assim escravidão né pelo ponto de vista do Hegel né e da Europa aquelas pessoas que eram escravizadas nem eram consideradas gente né consideradas selvagens né mas enfim você colocou uma questão que é duas questões importantes né primeiro a questão da 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 crítica que o Axel Honneth faz nessa obra e e a visão hegeliana que ele compreende e na verdade tem uma razão né apesar de que eu tenho uma visão um pouco diferenciada no texto quando trabalhei né porque eu colocaria ali que segundo algumas interpretações né o 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 na época do o 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 assim, de visão, onde se leva em conta a liberdade individual de uma forma diferenciada, por exemplo, do liberalismo. O Hegel coloca dessa forma, né? Seria uma forma racionalizada, uma forma mais orgânica de se compreender. Mas você veja, por mais que o Axel Honneth seja um grande leitor de Hegel, ele não vê dessa forma, né? Ele não vê dessa forma, ele vê a obra de Hegel como uma obra que não é democrática, né? Tem traços de... E o próprio Hegel, ele realmente, ele se colocou contra a forma de democracia liberal, né? Isso não quer dizer que Hegel está indo contra, por exemplo, a vontade dos indivíduos socialmente estabelecidas, né? Como, como seria um defensor, por exemplo, de um tipo de sociedade totalitária, como, por exemplo, coloca Popper, tá entendendo? Porque Popper na sociedade aberta e seus inimigos vê tanto Marx, como Platão e Hegel como, né, inimigos de um tipo de sociedade que seria democrática, que ele chama de sociedade aberta, né? Eu não vejo dessa forma, como já deu para perceber a partir das minhas análises e leitura do Hegel, né? Agora, o Axel Honneth, ele, embora, ele utilize-se bastante da obra de Hegel, né? Para produzir um tipo de pensamento e que é justamente a obra dele no direito da liberdade, você vai ver que ele se coloca a favor de um tipo de democracia, né? Que a gente poderia conceber ainda como liberal, né? Que a sociedade e o mercado e a forma como ele tenta articular a ética e a economia, né? Que fiz até umas críticas aqui, não sei se foi na disciplina de vocês ou foi na do mestrado, né? Subjetividade de sociedade, que eu tô trabalhando lá com eles, né? Mas ele se utiliza bastante da obra de Hegel, né? Suga todo, digamos assim, todo o conteúdo da obra, mas dando um direcionamento que é próprio dele, né? Primeiro, porque Axel Honneth, ele vive em uma época que se enfatiza muito a questão da democracia, né? Na época de Hegel, desse momento, ele vivia uma época de restauração, né? Não era nem defesa de democracia liberal, era uma verdadeira, um verdadeiro retrocesso em relação a tudo aquilo que a Revolução Francesa produziu, né? E há uma tentativa, digamos assim, de um golpe, né? De um retorno ao ancião regime na Europa, né? Então, tem que se compreender as especificidades do pensamento hegeliano, a defesa que ele faz, né? De uma monarquia constitucional, né? E a leitura do Hegel, se você for ler mais atentamente Hegel, você vai ver que, embora ele não seja um adepto da democracia no sentido liberal, né? A forma como ele compreende a liberdade humana e o Estado, elas não descambam em um tipo de sociedade totalitária, pelo contrário, é de defesa da liberdade individual, inclusive no sentido subjetivo, mas de integração dessa liberdade dentro da ordem pública objetiva. Agora, você coloca outra questão, que é muito importante, que é a questão da escravidão, né? A escravidão, ela é tratada, inclusive, existem filósofos negros, africanos, né? Como a Kille Mbembe, né? Que tem um texto bastante importante agora sobre necropolítica, que ele faz umas análises bem importantes, mas tem um outro autor, que me fugiu o nome dele agora, que eu trabalhei, inclusive, com os alunos em outra aula, que ele trata dessa questão e ele se utiliza, inclusive, da dialética do senhor e do escravo para discutir essas relações, né? Do ponto de vista cultural e do ponto de vista racial. Como, por exemplo, a Lacan faz, se utiliza desse texto da fenomenologia para discutir a questão da piscanálise, ou o Judith Butler para discutir as questões de gênero, né? Ou o Gieschek, do ponto de vista da sua filosofia política. Então, veja que o Hegel é um autor, né? E o Axel Honneth também, né? Na obra dele, como a gente, né? Mas não especificamente a fenomenologia do espírito, né? Ele se utiliza os escritos de hiena, né? Anteriores à fenomenologia do espírito, para tratar na obra Luta por Reconhecimento, a questão do reconhecimento, e depois, agora, da filosofia do direito de Hegel. Então, é um grande filósofo, né? De uma grande importância para discutir essas questões, né? Mas tem que se levar em conta as especificidades, né? Da obra deles, né? E você coloca uma questão importante, assim como, por exemplo, Aristóteles, né? Não enxergou muito bem, ou achou natural a questão da escravidão, inclusive colocando o escravo como instrumento nas mãos do senhor, parece que há uma cegueira em relação à questão da escravidão, especificamente negra, né? Quando todos esses filósofos aí europeus estão tratando de política, né? Você tem Hobbes, liberal, você tem, você tem o, trabalha de uma liberdade do ponto de vista negativo, né? Do âmbito privado, das relações. Agora, o Estado, para ele, tem que ser absolutista, digamos assim, absoluto, né? Mas ele valoriza o âmbito da liberdade negativa, o âmbito privado, Hobbes. O Locke, que é um defensor do liberalismo, todos esses outros autores, né? Benjamin Constant, o próprio Kant e o Hegel nós temos aí, e a gente não vê realmente, como você coloca, né? Nenhum questionamento, nenhuma centralidade de discussão em torno, né? Por exemplo, da liberdade ou da escravidão negra, né? Que eles viviam ainda naquela época, né? Os europeus. A gente veio, veio, veio ter a abolição da escravidão negra há pouco tempo, né? Há pouco tempo, inclusive, no Brasil. O meu mestre lá, o Paulo Menezes, ele dizia que, que o avô dele tinha escravos, né? Que era um cearense bem altão, né? O Paulo Menezes era branco, de aquelas famílias, estudou na Europa, era padre, né? E ele colocava, foi professor da gente na federal lá de Pernambuco, deu aula sobre a fenomenologia do espírito, a ciência da lógica para a gente, na época do nosso mestrado, e você vê ainda a proximidade dessa questão da escravidão ainda entre nós, né? Imagine na época desses filósofos, né? E aí não há, não há realmente um questionamento, é uma, parece que é colocado como um dado natural, mas também Marx, que é um filósofo considerado revolucionário do ponto de vista da questão do proletariado e tal, qual é o livro que Marx dedica também à escravidão negra, né? A forma de escravidão, ele fala da escravidão que é o capitalismo, né? Da exploração capitalista, o sistema capitalista, europeus, brancos, né? Que são explorados, pobres, né? Mas onde é aquele que trabalha especificamente uma obra, olha, entre nós há a escravidão ainda, né? E toda essa forma de uma obra específica para tratar disso? Nenhum deles, né? Então é uma questão generalizada, né? Você não pode culpar um filósofo especificamente que viveu em determinado contexto por não ter desenvolvido ou tratado uma questão específica, né? E extremamente importante, como essa questão da escravidão. Hoje, então, nós temos essas discussões dos direitos das minorias, né? Dentro do Estado democrático, né? Chamado democrático de direito, mas por quê, né? Porque são os direitos estabelecidos de um ponto de vista legal. Está aí o Carlos, né? Que é jurista, mais de 30 anos, né? Mais de 20 ou 30, não sei, ele é bem jovem, não sei quantos anos ele tem de advocacia, mas você vê e de estudo dessas questões, mas do ponto de vista conceitual e da academia, a gente estuda essas questões, né? E você veja que são questões que são novas, a questão dos direitos das minorias, essas questões são questões novas. Então, você vê hoje minorias discutindo questões de direitos, né? Homoa-afetividade, né? Direito de um indivíduo, inclusive do ponto de vista institucional do Estado ser reconhecido à união homoa-afetiva, né? A questão da crítica e das questões raciais, né? Que você tem um país como os Estados Unidos, que se coloca como o país mais livre do mundo, democracia, não sei o que e tal, tal, e é um país onde você tem os maiores níveis de confronto racial, né? Polícia matando pessoas, né? Negras, né? Você vê, é uma questão explícita, né? Entendeu? Então, imagine Hegel na época dele, né? Que ainda vivia quase que na Europa feudal ainda, na Alemanha, que não tinha sido unificada ainda, né? Hegel viveu, morreu em 1831, se não me engano, né? A obra específica. E a Alemanha foi unificada com Bismarck na segunda, já em 1868, aí, daí em diante. Entendeu? Pois não, Carlos? É a formação do segundo Reich, né? Pois é, justamente, é. Agora você tem, agora você tem... Hegel viveu justamente na época do colonialismo, a ápice dos alemães na África, né? Sim. No começo do século XIX, a Alemanha dominava ali vários países africanos, né? Totalmente colonizados. Ele já tinha conhecimento da colonização indígena, por exemplo, na América. Mas ele passa ao largo da discussão escravagística, não é isso? Como? Ele passa ao largo dessa discussão de escravagismo. Eu não conheço, eu não conheço mesmo, mesmo o autor que trabalha, como eu disse para vocês, de uma forma, se coloca uma teoria como revolucionária, né? Discutindo a questão do proletariado, ele discuta o escravagismo de um ponto de vista histórico, por exemplo, Marx, sistema escravagista, feudal, tal, tal, capitalismo, a exploração do proletariado, né? Proletariado. Então, você tem... O indivíduo é tratado como escravo oprimido, pior do que um escravo, talvez antigo, né? Que tiver sua honra no sentido antigo, sua... Não é o termo. Como é que poderia? Você tinha grandes intelectuais que eram escravos dentro do Império Romano, na Grécia, e eram respeitadíssimos, né? Exerciam cargos dentro do Estado, né? O escravo, da forma como ele é tratado, especialmente a escravidão negra, né? O indivíduo vem para trabalhar, de Aristóteles, de que o escravo era um instrumento e tal, mas você sabe a diferenciação, por exemplo, da escravidão antiga para a escravidão hoje, né? A forma, o indivíduo não tinha como pagar as suas dívidas, ele tinha que trabalhar vários anos como escravo, né? Depois acabava... Tinha a forma de escravidão, né? Que o indivíduo se tornava realmente, né? Uma posse, porque não queria morrer, né? Quando grupos dominantes, né? E estados poderosos invadiam determinados territórios. Mas a questão que eu estou colocando é que o Hegel não trata, é claro, dessa questão. Ele trata de algumas questões, por exemplo, em relação ao Estado, questão da pobreza, da superabundância. O próprio colonialismo, ele trata como uma forma, né? Do Estado tentar resolver o problema da miséria, né? Da fome, da marginalização, né? Das superproduções. Toda essa questão provocada pelo capitalismo, que ele já via com preocupação, como um momento que ele chamava decisão da vida ética, né? Mas essa questão aí é uma questão específica. Não vejo o próprio Marx, como eu disse, que trabalha... e nenhum outro grande filósofo europeu tratando a não ser na nossa época, né? Que a gente concebe como algo horroroso, né? Escravidão e outras formas de preconceito, né? De desrespeito em relação aos indivíduos, né? A gente passou por todo um processo de formação, né? Bildung, do ponto de vista cultural e social. Como diria Hegel, né? Até chegarmos aqui e estabelecermos esses conceitos, seja do ponto de vista jurídico ou ético, né? Entendeu? Para compreendermos ou nos compreendermos dessa forma. E entendermos as nossas sociedades atualmente. Ok. Professor, trava um pouco. Era Togo, Camarões... Deu uma travada aí no final, se você vai falar. Era Togo, Camarões e Zanzibá, professor. As colônias alemãs da África. E já no segundo rastro, o Von Pesbach, lá no final do século XIX. Então, eu acho que Hegel só poderia ter escrito historicamente mesmo, né? Já que ele é do começo... É porque, olha, você veja... Você veja o nazismo, o nazismo, os fascismos, os totalitarismos. Já foi no século XX, né? Entendeu? Já foi no século XX. E que coisa mais desprezível, né? Você não está falando aqui mais nem de povos de pele negra, né? Você tem... É claro que a gente está falando de uma escravidão mais recente, né? Porque as formas de escravidões não levavam em conta só a questão da raça, né? Os gregos e todos os povos, né? Do ponto de vista histórico, eles costumavam escravizar uns aos outros, né? Então, agora, que coisa pior, por exemplo, do que o nazismo, né? Querer exterminar o outro indivíduo porque é de outra raça, de outra cultura, como os próprios judeus, né? Que hoje, os judeus aplicam um tipo de política terrível, né? Contra, por exemplo, os árabes ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em todas essas regiões que eles acabaram... Veja como foi historicamente a questão, né? Primeiro, clamaram por um território, um Estado próprio. Os árabes ali não aceitaram. Eles constituíram Estado. E agora eles são contra, por exemplo, que os palestinos, eles têm um Estado próprio. Pelo contrário, como eles têm um poder muito grande, tem bomba atômica, tem aliança com os Estados Unidos, eles expulsam, né? Os palestinos, os árabes daquela região. A política, inclusive Judith Butler, que é uma filósofa judia, e outros e outros, fazem críticas nesse sentido, né? Porque os árabes, eles são tratados de uma forma muito desumana, expulsos da sua terra, constroem uma cisterna, os judeus vão lá e destroem. É uma forma de humilhar, de rebaixar, de tentar expulsá-los daquela região. Aí tem execuções ao ar livre, tem todo um tipo de... Segundo esses autores, esses filósofos, esses analistas, né? O próprio Achille Mimbenber, né? Que, quando trata da necropolítica, ele enfatiza a questão da Palestina. Então, as relações humanas, elas são muito desumanas, né? São muito, às vezes, muito cruéis. Você tem agora, por exemplo, Mianmar, né? Mianmar está em um estado de guerra, né? Uma guerra civil, né? Então, o mundo tem um perigo muito grande daqui para frente, por exemplo. O pessoal está muito preocupado com a hegemonia do capital, né? Do capitalismo. E aí, por exemplo, esse acirramento dos Estados Unidos, inclusive agora no governo do Biden, e aí tendo apoio europeu, por exemplo, contra a China e a Rússia, né? É um negócio muito perigoso, porque eles acham que vão ter uma nova guerra fria, mas pode descambar numa guerra concreta, real. Pô, a Rússia é muito poderosa do ponto de vista nuclear. A China também se tornou muito poderosa. O medo deles de perder a hegemonia mundial, os americanos, eles levam a ter uma política extremamente agressiva, tá entendendo? Então, são questões, né? Alisson, Carlos, César, Viviane, que a gente tem que levar em conta o contexto, né? A época em que estamos... Agora, é o ser humano, né? A história, nesse sentido, como o próprio Hegel e Marx colocam, ela é dialética, né? A gente não acha que... Poxa, nós chegamos a um nível de desenvolvimento incrível, né? E a gente nunca mais vai ter retrocesso, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Dependendo dos atores, né? Que se estabelecem, né? Do ponto de vista hegemônico, né? Hoje, a gente poderia usar a expressão global players, né? Os grandes jogadores globais, né? Com seus poderes dominantes, que se estabelecem, o jogo pode mudar, né? É. Ô, professor. Pois não. Eu assisti recentemente um filme, sabe, que... O senhor já ouviu falar da Ilha das Rosas? Não. Nunca vi, não. Nunca vi, não. Assim, no final da década de 60, um engenheiro, ele... resolveu fundar um estado independente na Itália. Criou uma plataforma de 400 metros quadrados em águas internacionais, fora das águas da Itália, sim, né? Em frente à cidade de Rimini. Por pouco, ele não conseguiu registrar o estado independente no Conselho da Europa, né? Tem estados bem pequenos, né? O Vaticano é o mesmo, né? Mas isso é muito interessante. Tem um filme na Netflix que mostra, é um fato real mesmo. O Vaticano, eu consegui dar uma volta nele. É um estado dentro do outro, né? Um estado desse tamanhinho, dentro da Itália, né? É um estado independente, né? Tem aquele outro país lá com a ilha de Malta, por exemplo, é pequena, né? A ilha de Malta. Tem um outro estado bem pequenininho. Mas Malta ainda está dentro da Itália, né? É ali perto da Sicília, mas ainda é estado italiano, né? Malta. Foi onde Caravaggio se refugia há algum tempo, né? É, não é Malta que eu estava querendo me referir. Tem... Mas... A sua voz está com eco. A sua voz está com eco. A sua voz está com eco. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que... É. Estou percebendo que estava com eco. Parou agora, né? Não sei se eram os fones que estavam... Qual o nome do filme? O nome do filme, Alisson? Chama Ilha da Rosa. Está na Netflix. É muito interessante. O cara está num estado independente. O cara vai lá, constrói um quadrado de 400 metros quadrados. E pronto. E se muda para lá. Coloca, perfura água, encontra água potável no oceano, sei lá no fundo. Pessoal, eu vou... Eu vou interromper... Eu vou interromper a gravação. E aí a gente continua conversando aqui offline, né? Ok? Uma boa noite. Lembrando que na próxima aula trabalharemos ainda com esse texto, Sofrimento e Indeterminação. Até a próxima semana. Tchau.